Tenho aqui ao meu lado, aliás, tenho lá ao meu lado, o Rogério Skylab dando assim um concerto aqui, lançando Skylab 9 ao vivo, lançando Orquestra Zé Felipe e lançando também as meninas. Depois eu vou querer ouvir em francês duas músicas com as Skygirls, das Skygirls são La Mer e O Melody, fruto dessa viagem absolutamente gratuita até Paris. Vamos começar ouvindo Tem Cigarro Aí. Aí, meu, aí, meu. Tem Cigarro Aí. Cigarro. Tem Cigarro Aí. Aí, velho. Aí, velho. Tem Cigarro Aí. Cigarro. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro. Tem Cigarro Aí. Tia, tia. Ô, tia, tia. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte, o domingo é nosso. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Espere só um pouquinho. Nós já vamos lhe atender. Antes, anote o número do protocolo. Tem Cigarro Aí. Tem Cigarro Aí. Ah, que pena. Eu não posso falar com você agora. Mas não fique chateado. Assim que eu puder, eu ligo de volta pra você. É só deixar nome e telefone. Tem Cigarro Aí? Tem Cigarro Aí? Cigarro. Tem Cigarro Aí? E Jesus chegou para Lázaro e falou. Ressuscita-te e Lázaro, debaixo da sepultura, abriu o zóio devagarzinho, pensou em Barbacene e falou. Tem Cigarro Aí? 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 Eu queria saber, Rogério, o que que inspirou você para fazer duas músicas nas Sky Girls, La Mer e La Melody em francês? Exatamente. É uma outra prova de que esse disco do Sky Girls, ele se afasta um pouco da série dos Sky Labs, porque a série dos Sky Labs é totalmente autoral. E nesse disco do Sky Girls, eu queria colocar algumas músicas que não eram de minha autoria, né? E queria botar outras línguas também, que eu nunca cantei em outras línguas, né? Aí eu escolhi o La Mer, né? Do Charles René, de 1943, uma música que é o símbolo da França. Até outro dia com o Caetano fazendo um show ao vivo lá, acho que, não sei lá, na França, ele cantou essa música. Essa música é o símbolo da França, né? E o outro é o All Melody, que é de um disco importantíssimo do Sérgio Ginzburg, que é outro cara que é uma referência enorme no meu trabalho, né? Então vamos, aliás, eu entrevistei aqui a Jane Berkine. E, inclusive, a Jane Berkine canta com o Sérgio Ginzburg essa música All Melody. Será que a gente pode ouvir ou você quer ouvir? Vamos lá. Pode? Vamos lá. 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 O Ciel D'Eter O Ciel D'Eter O Ciel D'Eter